Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha o que nós vamos fazer hoje. Picadinho de forno. Gente, é tudo de bom. Você pode fazer até para ganhar um dinheirinho, para fazer no final de semana. Gente, é muito bom mesmo esse picadinho e é fácil de fazer e nada de desmontar a casa, certo? E aí você vai fazer esse picadinho, acompanha bem com arrozinho branco ou então com um macarrãozinho assim, alho e óleo. Fica divino, fica assim muito gostoso mesmo, com uma saladinha. É muito bom mesmo. Eu espero que vocês vão gostar bastante dessa receita, porque ele é bem fácil mesmo. E olha, não esqueça de você se inscrever no YouTube, não esqueça de ativar o sininho para você sempre receber as receitinhas. E de segunda, quarta e sexta, sempre tem novidades assim para vocês. Pessoal, digita o que vocês querem fazer e coloca a palavra. Dona Dirce vai aparecer, que eu tenho mais de 600 receitas, tá bom? E olha, faz uma visitinha no Instagram, arroba receitas Dona Dirce, tá bom? Então vamos aos ingredientes, que olha, tá divino! Nós vamos precisar de 500 gramas de carne, da sua preferência, cortada em tiras. Sal, a gosto, pimenta do reino, a gosto, noz moscada. A gosto, duas colheres de sopa de molho inglês, duas xícaras de chá de queijo mozzarela ralado, duas colheres de sopa de azeite e as minhas xícaras de chá são de 200 ml. Pessoal, você pega assim uma panela ou uma frigideira, uma coisa bem aberta, que é mais fácil para você. E nós vamos usar assim o fogo mais alto que você tiver na sua casa, tá? Então nós vamos colocar aqui o azeite, olha, e já vamos colocar a cebola. Olha, a cebola eu cortei dessa maneira, olha, eu vou mostrar para vocês, ó. Tá vendo? Enquadradinho. Mas você pode cortar da maneira que você quiser, tá? É que eu adoro esse corte aqui, porque eu gosto de sentir ela. Então aqui eu vou deixar ela fritar até ela começar a dourar, tá? Não queimar, mas eu quero ela dourada. A hora que começar assim a dar essa dourada, né, na cebola, olha que perfume que tá. Uma pena que não dá para vocês sentirem o cheirinho que tá aqui. Então quando tiver assim, nós já vamos acrescentar o alho. Olha, vamos dar essa fritadinha assim no alho também, ó. Tá faltando um pouquinho de azeite, pinga mais um pouquinho de azeite aqui no alho, ó, tá vendo? Pode ser óleo também, pode ser manteiga, que fica bem bacana também, tá? Aí vamos dar essa fritada assim no alho. Não esquecendo da cebola, né? Sempre misturando. Olha, estando dessa corzinha, nós vamos entrar com a nossa carne, olha. A minha eu já comprei assim, ó. Eu estou usando alcatra, que é mais macia. Cortada assim nessas tirinhas, né? Então você coloca aqui a carne, não temperei nada, tá? Então você coloca toda a carne. E vamos dar uma assim, uma mexidinha de leve, procurando não mexer muito, porque senão ela fica chorando muita água, tá? Então a gente vai só dar essa misturada aqui com a cebola. E você deixa ela bem aberta, dessa forma, olha, tá vendo? E vamos deixar ela fritar. Daqui a pouco a gente vem e dá mais uma mexidinha, tá bom? Então não fica mexendo, porque se você ficar mexendo direto, o que vai acontecer? Vai ficar chorando muita água. E não é isso que a gente quer, tá bom? Por isso que eu falei, olha, uma panela assim bem aberta, tá? A minha é antiaderente, mas caso você não tenha uma grande assim aberta, você usa assim de alumínio ou de ferro, que de ferro é uma delícia, a que seja mais grossa. Mas vai dar super certo, tá? Então eu vou deixar aqui, de vez em quando eu venho dar uma mexidinha, porque se eu ficar mexendo vai chorar água. Olha, não mexi nenhuma vez. A hora que estiver assim, olha, pegando, olha como que tá a panela, tá vendo? Esse que é o ponto. Aí você vai falar, dona Vila se queimou. Não, eu quero todo esse queimadinho, olha. Tudo esse queimadinho. Que fica assim incrível. Dá um sabor maravilhoso. É onde fica todo o sabor. Tá vendo por que eu falei pra não mexer? Por causa disso, ó. A gente quer esse queimadinho. Então o que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos entrar com sal. Eu não coloquei antes, que é pra não deixar ela chorando assim em muita água, certo? Então aí nós vamos colocar a pimenta do reino, é a gosto, tá? E já vou colocar também esse molho inglês, tá? Que ele também dá um saborzinho assim bem bacana na carne. Olha, você mistura tudo. Como aqui na minha casa a gente ama esse sabor da noz moscada, eu vou colocar um pouquinho aqui na carne também, que fica assim bem bacana e dá um sabor assim incrível, né? Estão misturando tudo. Agora nós vamos entrar com o molho. É aquele molho pronto, tá? O molho que você faz, você fica à vontade. Se quiser colocar aquele tomate pelado também pode, tá bom? É tomate picadinho também, você fica à vontade. Então é só isso daqui mesmo, olha. Começou a dar assim uma fervura, você já vai desligar. Aí você vai ajustar o sal, você experimenta. Se você gostar assim de um molho de pimenta, deixar ela mais picante, você fica à vontade, tá? Olha, já está fervendo, vou desligar porque já está tudo prontinho. Ó pessoal, é um prato bem prático mesmo, eu amo. Eu criei essa maneira de fazer esse picadinho. Gente, eu faço direto na minha casa. Olha, assim num refratário, pode ser numa assadeira, aonde você tiver que vá no forno, porque nós vamos colocar no forno. Eu pesei essa batata crua, com casca e tudo, tá? Só cozinhei ela, só com a água. A hora que você espeta a faca, que a batata solta, você levanta e ela cai de novo na panela, é o ponto exato da batata cozida, tá? Então olha, agora nós vamos temperar essa batata. Então aqui não tem nada, então nós vamos colocar o sal e vou colocar também a pimentinha do reino, que assim dá um sabor bacana. E eu uso a pimenta do reino branca. Eu gosto muito da pimenta do reino branca, mas pode ser qualquer uma, tá bom? E vou colocar a noz moscada, que também dá aquele saborzinho assim bem bacana também, tá? Que é bem gostoso. E eu gosto dela assim raladinha na hora. Dá um saborzinho bem bacana. Isso. Então agora, o que nós vamos fazer? Vamos dar essa misturada com o sal e a pimentinha, né? Pra ele se agregar tudo. E vou colocar uma caixinha de creme de leite, que dá aquela cremosidade. Aí você vai falar, dona Dirce, mas não vai manteiga? Não, eu não vou colocar, sabe por quê? Porque eu, é... O creme de leite já tem gordura, então não tem necessidade, tá? Olha a abelha, tá entrando abelha. É que os meus manjericão estão dando flor e aí entram as abelhas, olha. E aí você mistura tudo, muito bem misturadinho, até desaparecer assim esse creme de leite, tá? Agora seria a hora. Você quer colocar um parmesão? Pode colocar assim, coloca assim umas duas, três colheres de sopa de parmesão. Eu não vou colocar, tá? Mas pode colocar que fica assim bem bacana. Aí você vai falar, dona Dirce, posso colocar uma cenoura ralada? Pode. Fica gostoso uma cenourinha ralada, tá? Aqui dentro, rala ela e pode misturar. Precisa cozinhar a cenoura? Não. Pode colocar a crua, que ela vai dar uma crocância. Pessoal, olha, o meu refratário, ele tem 30 por 20 e 6 de altura, tá? Pra você ter uma ideia assim do tamanho que vai ser o seu, né? Então, você vai falar, dona Dirce, que mágica, fez dentro do refratário e não sujou nada? Tá, eu espalhei direitinho com a colher, deixei arrumadinho. Depois eu peguei o papel toalha e dei uma limpadinha, tá? Foi isso que eu fiz. Então, vamos colocar aqui a metade desse queijo, ó, desse queijo mozzarela. Pode ser fatiada também. O meu está ralado porque eu compro em peça, né? Que sai bem mais em conta, né? Porque tá tão cara as coisas, não é mesmo? Então, olha, feito isso, olha, você colocou aqui. Agora nós vamos entrar com a nossa carne. Olha que maravilha que isso dá, olha. Olha que delícia. Tá um perfume. É um prato pra você se lambuzar de comer, viu? Muito gostoso mesmo. Aí você vai falar, posso fazer com carne suína? Pode sim, tá? Você pode fazer. E se a carne for um pouquinho dura, o que você faz? Coloca ela um pouquinho na pressão, deixa ela macia. Ou coloca um amaciante de carne, certo? Mas não deixa de fazer. Essa daqui, ela tava em promoção e eu comprei, tá? Porque nem sempre a gente compra uma alcatra, porque o preço tá alto, não é mesmo? Certo, agora vamos colocar o restante do nosso queijo mozzarela. Como aqui já é tudo cozido, vai ser o tempo de derreter o queijo. Eu não gosto de gratinar. Se você gostar, você deixa gratinando. Eu não gosto, eu acho que o queijo fica duro. Mas ele endurece, assim, pra você levar na mesa, fica duro, né? Então eu gosto assim. Ele ficou tudo por igual. Totalmente derretido. Pra mim, ele já tá ótimo. Porque aqui tudo já tá prontinho, não é mesmo? Então agora eu vou levar no forno. É um forno 180 graus. Vai demorar mais ou menos uns 25 minutos, certo? É o tempo dele derreter por completo. Porque ele só vai derreter por completo a hora que tudo tiver aquecido. É interessante, né? É como eu sempre falo, né? O alimento, ele conversa com a gente. Ele fala, já tá pronto, me tira do forno, tá bom? Eu vou levar lá e aí eu volto pra mostrar pra vocês. Eu vou levar lá e aí eu vou levar. Eu vou levar lá e aí eu vou levar. Eu vou levar lá e aí eu vou levar. E aí eu vou levar. E aí 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 E aí